No meu vídeo de Zelda do Super Nintendo, eu disse que acima de tudo, o jogo conta uma história. Isso porque existe uma linearidade de eventos e diálogos que fortalecem esse aspecto do jogo, dá uma ressaltada aí na história. Depois de algumas vezes que você zerar esse game, pode ser que você acredite que dominou completamente o jogo, que nada pode te desafiar pra além disso aqui. Ah, o velho joguinho, pois eu sou perito nisso. Mas talvez você queira então aí um novo desafio, uma coisa diferente. Nesse caso, a gente pode te ajudar um pouquinho elevando o nível da sua gameplay com um randomizer. Vamos nessa? Tumba-laca-tumba-tumba-tá, tumba-laca-tumba-tumba-tá, todos os itens trocando de lugar. Agora sim, o bicho vai pegar. Salve galera, Bodão na área. Vocês gostaram tanto do último vídeo de Zelda, que seria impossível não fazer uma sequência falando mais um pouquinho desse universo. Então, vem com a gente pra conhecer um pouco mais das coisas aí de Zelda, além do Toothpest. Beleza? Vamos nessa aí, partiu! Pra você que talvez não saiba, o randomizer, ele é uma ferramenta criada por fãs que embaralha o conteúdo do jogo. De tal modo, a te proporcionar aí a cada jogada é um desafio diferente. É quase como aqueles jogos de Hulk lá, que tal, Minecraft, e existem vários randomizers pra vários tipos de jogos. Isso não é exclusividade do Zelda do Super Nintendo. Tem pra Super Metroid também, tem pra Zelda do 64, tem pra vários jogos. É só procurar que você encontra aí. Pra jogar essa pérola do Zelda Randomizer, além do Toothpest, basta seguir as etapas aqui, que eu vou te mostrar. É facinho, vem comigo. Primeiro, você vai conseguir um cartucho completamente legítimo em japonês, versão japonesa aí, que é o Zelda No Dinsetsu Kamigami No Triforcer. Versão 1.0, que foi a primeira versão do jogo lançada em 91, e que é extremamente rara pra gente extrair a ROM de forma legal. É mentira! É? Tá bom. Uma vez que você tiver essa ROM em mãos, você vai entrar no site aqui, que vai aparecer aí na tela, mas eu vou deixar também no comentário fixado. Você vai clicar em Generate Randomized Game. É bem fácil de encontrar esse link aí, ele tá destacado de uma cor diferente. Você vai subir a ROM que a gente acabou de conseguir, e vai escolher a opção Beginner, tá? Ou se você quiser já ir brincando com as outras escolhas aqui, com as outras opções, mas começa ali no Beginner que é melhor, tá? Pra você entender primeiro como funciona o negócio. Aí você vai clicar ou em Generate Race Room, ou em Normal Room. Eu prefiro a Race, porque você não tem dicas aí de personagens e NPCs. Na Normal Room, você tem essas dicas, mas eu não sei se ajuda tanto não, viu? Porque é uma coisa meio misteriosa ali e tal, tá? Marca essas opções aqui, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. E escolha um personagem. Tem vários personagens aqui pra você escolher. Uns eu acho que são mais legais que os outros, pessoalmente. Por exemplo, o fim do Hora de Aventura. Tem a Hornet e o Cavaleiro do Hollow Knight. Outros aí... É... né? Agora você vai clicar em Save Room. E pronto. Você vai... O site vai fazer você fazer o download aí dessa ROM. E pronto. Vai jogar no seu Super Nintendo 100% legalizado. Ou no Ladino dos Mares. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Dá a primeira vez, dá um pouquinho mais de trabalho de fazer essa ROM. Porém, o site vai armazenar a ROM original em cachê. Então, isso pula uma etapa de você ter que ficar subindo a ROM toda vez. Lembrando que a ROM não gera novas partidas, tá? O que gera novas partidas é o site. Toda vez você tem que vir aqui e fazer esse procedimento rapidinho e baixar um novo jogo, tá? Jogando na dificuldade de beginner, você vai perceber de início que existe uma seed, né? Tudo tá muito diferente, pra falar a verdade. O menu... O começo do jogo não é igual. Os menus não são iguais. Mas... Não fique com medo, tá? Essa seed serve pra você saber qual ROM você tá jogando, que é uma ROM completamente random. E dá pra você ir lá no site e colocar essa seed pra poder jogar a ROM de alguém aí que você viu na internet e tal. Ou que um camarada te passou essa seed e tal. Dá pra você fazer isso. Igual o Minecraft, tá? Você começa o game do mesmo jeito que o Zelda comum. Mas vai perceber que as falas são diferentes. Algumas são até inexistentes pra, tipo, acelerar o processo de jogo. As cores do mundo estão trocadas. O que dá a entender que é um jogo randomizado. Você pode até manter as cores normais. Mas eu acho bem legal você poder trocar. Tem umas combinações bem interessantes. E óbvio, os itens estão trocados. Lembrando que os itens são chaves que abrem porções do jogo. Então você vai se ver algumas vezes em umas situações estranhas. Tipo ir pro Dark World mesmo sem ter matado seu primeiro chefe. Nessa modalidade você adquire a espada com o seu tio. Mas todas as versões da Master Sword estão escondidas em lugares diferentes. Ou seja, pra quem já sacou vai fazer a óbvia pergunta. Mas se a Master Sword tá escondida por aí, o que que tem no pedestal da Master Sword? Porque você precisa pegar os três amuletos pra pegar o item que tá lá. Bom, eu não sei. Você não sabe. Esse cara aqui também não sabe. Irineu, você não sabe nem eu. A questão é que, vez ou outra, um item que é de extrema importância pra você fechar o jogo vai tá naquele pedestal. Então, não obrigatoriamente você precisa pegar os amuletos. Mas às vezes vai ser preciso, sim. Pra esse começo de aventura, existe uma rota padrão que abrange vários baús. Que ou não tem requisitos, ou você precisa de bombas ou rupias. Isso aqui vai ser uma dica boa pra quem tá começando. Porque se você não souber dessa rota, ou não jogou o game, não caiu a sua ficha, você pode fazer esse caminho aqui. Pode ser que você fique meio frustrado. Então, segue a dica do pai e vem comigo. Então, fazendo o resgate da Princesa Zelda, você vai sair do santuário pegando o baú dele, passa na casa dos lenhadores, dá uma olhada que item que tá lá, que você vai pegar depois. Vai pro floresta da Master Sword, pega o item que estaria ali no lugar do cogumelo, e tem os itens aí também, que tá no reduto dos bandidos, que tá por aqui nessas moitas, tá? Desce pro cacarico, daí você vai passar pela casa dos ladrões. Vai passar pelo fosso. Vai comprar o... Se você já tiver rupias, vai comprar o... Seria o pote, né? Vai comprar o item que tá aqui com o mercador. Vai passar pelo pub. Se você já tiver o pote, pelo menos um pote, você pode passar pela casa onde tá o moleque que tá gripado, ele te daria a rede de pegar insetos, tá? Vai descer pra biblioteca, verifica que item que tá aqui. Desce pra casa dos irmãos que tretaram lá e que tem a corrida, verifica que tem item que tá lá. Se você... Se o item for bom, você já pega. Se não, receta o jogo. Recetando o jogo dessa primeira vez, você vai passar pelo palácio da água, vai pegar os dois itens que tão lá. Vai pra casa do nômade do deserto e pega o item com ele. Se você quiser, antes de você ir pra casa do nômade, você pôr pra caverna do nômade, você pode passar ali onde tá aquele urubu, do lado do segundo castelo, e verificar que item que tá lá. Não acho que é tão necessário, então... Mas fica aí a dica. Vai lá pra casa do nômade, pega o item e receta o jogo. Agora você volta pra caverna, pra casa do Link, e vai passar pela... Acho que é Dodongo que chama, né? Não lembro. Nunca lembro o nome dessas eitopeias aí. Você vai passar por essa caverna, sentido aí caverna do Ice Rod. E pegando o Ice Rod, você receta o jogo. Fazendo essa rota, você vai ter em torno aí de uns 38 baús, tá? Com sorte, você vai pegar uns itens bons, e algumas rupias, né? De preferência, perto da casa dos mil. Depois disso, é ver o que você tem, e quais possíveis lugares você pode acessar com esses itens. Aqui, o elemento puzzle surge, e também algumas situações bem inusitadas, como ter que passar algumas partes aí no escuro, atravessar buracos com Bomb Jump, alguns Glitches, que podem ser explorados, utilizar aí alguns Damage Boost, de cancelamento de dano, Erase Events, etc. Assim, nada disso é obrigatório na categoria Beginner, porque lá no site que faz o Randomizer, tem uma opção onde você marca se os Glitches são obrigatórios, ou se você pode passar o jogo sem ter que usar um único Glitch. Então, mudando essa opção, você vai ter esse tipo de desafio de ter que utilizar o Glitch ou não. Caso contrário, eles continuam sendo bons por auxiliar aí, economizar tempo, e facilitar algumas coisas, mas não são obrigatórios, tá? E essa é a graça desse estilo, você pode jogar algo que você já conhece de uma maneira completamente diferente e única, como se fosse um Rogue Like. Além disso, o jogo ganhou alguns recursos extras, que fazem toda a diferença na sua jogatina, como trocar os itens pelo botão L e R, e isso pra quem joga em controle é maravilhoso, mesmo no teclado, mas no controle faz toda a diferença, dá uma agilidade ali no jogo que... Nossa! Por que a Nintendo não pensou nisso? Well, I don't know, I just... Oh, you don't know! You don't know! You hear that? He says he doesn't know! Você vai ganhar mais um dígito na carteira do Link pra você poder levar mais rupias. E dá pra mexer aqui nos menus, aumentando a velocidade de animação ou até retirando ela completamente. E uma das melhores coisas que dá pra fazer num randomizer, que é mexer na frequência de beeps quando você tá morrendo. Então, ao invés de fazer que enche o saco, você pode colocar aqui, ó, facilmente um quarto da velocidade e o jogo vai continuar te dando beep mostrando que você tá morrendo, mas com uma frequência muito menos irritante. Nossa! Como isso é bom! Meu Deus! Obrigado, senhor, pela pessoa que fez isso daqui. Existem pessoas que se dedicam muito a esse tipo de jogo de maneira, assim, bem séria. Um dos caras mais famosos que até onde eu conheço, né, é o Andy Lasson. O canal dele aí vai estar aí na sessão de links, ou no comentário fixado ou na descrição. Ele já se apresentou em várias GDQs, que seria a Game Done Squeak, que é um evento na gringa muito grande de speedruns, e que tem o objetivo de agranhar fundos daí pra caridade, né? Na época do Covid, eles fizeram arrecadações pros médicos do Covid, ou o pessoal que faz, por exemplo, pra Cruz Vermelha, ou o pessoal que faz Médicos Sem Fronteiras e tal. E nesse evento acontecem várias apresentações incríveis de speedruns dos mais diversos jogos. O Andy corre não só as randomizers, mas também uma speedrun que é muito legal desse jogo, que é a Swordless. Se tentar um randomizer ou fazer uma speedrun não é muito só praia, você não curte, às vezes, talvez seja só praia assistir esses eventos, essas demonstrações. Pra mim, é bem divertido, sempre que eu tenho um tempinho aí, eu assisto. A speedrun Swordless nasceu em Zelda 1, onde você, a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é pegar sua espada na caverna, mas alguém achou interessante, e se eu não pegasse a espada e aí nasce a speedrun Swordless? Aqui em Zelda A Link to the Past, você simplesmente vai utilizar de glitches pesados pra evitar eventos, pular eventos, o que deixa pra mim a speedrun muito interessante, né? Se você nunca viu nenhuma dessas runs, eu vou deixar o link aí das minhas favoritas pra vocês darem uma curtida, é bem legal. Tanto da Randomizer, que é bem engraçada, se você entende inglês, você vai pegar várias piadas, é muito engraçado, e da Swordless do End, tá? Tem outros speedruns, mas eu gosto bastante do trabalho do End. Vale muito a pena assistir, de verdade. Falando um pouquinho mais de como é essa speedrun, você não pode utilizar a espada, mas, como eu já tinha dito, cada item é quase como uma chave que abre porções maiores do jogo, e a espada é um item fundamental, não só pelo fato de você causar dano, mas porque você precisa dela pra passar o último chefe, né? Em alguns lugares só dá pra alcançar, só dá pra você chegar em alguns lugares com a espada, como por exemplo na torre de agonim, que você tem que abrir a cortina pra chegar aí na sala do chefe, ou os ramos que crescem ali no castelo da mariposa no Dark World, que seria o castelo 3. O End utiliza de glitz assim, a torta direito, e ele tem uma mais faz, esses glitz assim, com uma mais que incrível, que vai chamar muito a atenção pra quem gosta de ver coisa pipocando na tela, tá? Pessoalmente, me deixa muito curioso esse tipo de run, porque é sempre legal ver assim, qual vai ser o próximo truque que ele vai utilizar, como eles funcionam. Diferente de outras speedruns onde os caras utilizam glitz, aqui o glitch não serve pra deixar o jogo mais fácil, mas só pra você passar uma etapa, no caso aí dos lugares que eu falei, então, pode ser bem legal aí pra quem gosta de desafiar as pessoas fazendo desafios incríveis, basicamente foi isso que despertou meus interesses nas speedruns, e se esse também é o seu caso, vai fundo que é muito bom, muito bom mesmo. Só pra concluir aí falando sobre os randomizats, talvez você queira explorar mais algumas opções ali no site, tá? Vou por mim, a opção beginner, já te propõe um desafio e tanto, tá? E se você quiser, vai lá, grava a run, posta pra gente, manda pra gente que a gente faz um react, é bem legal, alguma coisa bem rapidinha, mostrando aí uns highlights, seria bem legal. Mas, falando assim, das opções que existem ali no site, se você não gosta de, por exemplo, fazer o resgate da princesa Zelda, você pode habilitar uma opção ali, World Stage, tá lá, Standard, você pode mudar pra Open World, você já começa onde você quiser, seja no santuário, seja na casa do Link, vai fundo, se você não gosta de fazer o resgate, muda lá pra Open World e seja feliz. falando aí um pouco das outras opções, você tem saídas, randomizadas, chefes e chaves randomizadas. Isso quer dizer que, no caso das entradas, a porta da casa do Link pode te levar direto pra Turtle Rock, né, pra rocha da tartaruga, que é tipo, a penúltima dungeon do jogo, direto, tá, então todas as entradas, todas essas portas aí do mundo, levam pra lugares completamente aleatórios, as chaves, quer dizer que, pequenas chaves foram randomizadas, acho que até as Big Keys também, então, a chave que abre a primeira porta do Dark Palace, que é a primeira dungeon ali do escorpião mascarado, ela pode estar nos esgotos de Hyrule, ou ela pode estar no baú do Nômade do deserto, vai saber onde foi parar essa chave, tá, é complicado esse desafio e um que é um pouco mais fácil são os chefes randomizados, então, penúltimo chefe lá, a tartaruga pode estar no primeiro palácio, o escorpião mascarado pode estar na dungeon de água lá do Dark World, que seria a segunda dungeon, eu acho bem legal esses desafios, dá pra você se desafiar assim de uma maneira incrível, eleva aí a dificuldade do jogo pra níveis estratosféricos, mano, é maluquice, o Andy faz essas corridas também de chaves randomizadas, chefes randomizados, tem lá no canal dele, dá uma procurada que é bem legal, tá, mas joga aí uma run randomizada aí, de brincadeira, você vai se divertir bastante, eu garanto pra você, Zelda é um jogo incrível, se esse jogo te prende e coisa diferente era aquilo que você queria, o beginner vai ser uma ótima opção, se você gosta aí de desafio hardcore, vai com força aí nas opções aí do site randomized, cria uma run e boa diversão, meus queridos, eu garanto que vocês vão encontrar elas aqui. Beijo do bodão aí, esse foi o nosso vídeo, muito obrigado aí pela participação de todos, tem aí todos os links que eu falei durante o vídeo estão aí na descrição ou comentário fixado, nossas redes sociais também estão aí na descrição, deixe seus comentários, se esse vídeo bater aí, o último bateu 400, o que foi incrível pra mim, 400 views é uma coisa que eu nunca consegui com esses vídeos que eu produzo, mas vamos colocar um desafio, se vocês baterem 400, vai, de novo, os 400, da última vez eu falei 200, se bater mais de 400 views esse vídeo, eu vou fazer um vídeo contando, não vou fazer review ainda de Zelda 64, eu vou jogar primeiro, tá, e isso vai ficar pra depois porque eu ainda tenho muito vídeo do Super Metroid pra fazer, que eu prometi, e tem gente que me pediu pra fazer vídeo de jogo que a própria pessoa fez, né, mas eu faço, prometo que eu faço aí, alguma creepypasta ou do Zelda Alien Kilo de Peste ou do Zelda Ocarina of Tiger, beleza, então 400 views a gente faz esse desafio aí, batendo, a gente faz aí um outro videozinho de Zelda, beleza, o meu nome é Modão, beijo grande pra vocês e até a próxima, fui!